Hã? O que é isto? Aaaaaaah! Ai! Onde eu estou? Ai não! Aaaaaaah! Eu não acredito! Eu estou no País das Maravilhas! Aaaaaaah! Nossa, como mudou aqui! Ai, eu acho que eu peguei uma gripezinha! Ah, normal! Ai, 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 ai! Olha só! Está tipo, muito legal! É... Cadê meu pai? Papai! Papai! Aham, papai! Maddie, como você está bonita! Ah, obrigada, papai! Me dá um abraço! Aaaaaaah! Papai? Papai? Cadê você, papai? Papai? Ai, para onde ele foi? Papai! 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 Ai, ficou tudo branco! E agora? O que eu vou fazer? Socorro! Alguém me ajuda! Socorro! Alguém me ajuda! Meu pai sumiu! Cadê ele? Onde ele está? Onde ele está? Papai! 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 O senhor está aí? Acho que não! Onde ele deve estar? Papai! Papai! Acho que também não! Papai! Papai! O que é isso? Papai! Papai! Não está aqui! Onde ele deve estar? Onde ele deve estar? Por que eu não sei onde ele está? Por quê? Papai! Papai! Mãe, cadê você? Desisto. Nada é tão nada charavilhoso quanto isso. Onde o papai deve estar? O que aconteceu com meu pai? O que aconteceu com ele? Bem, gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Nesse vídeo, a Madi acaba caindo no País das Maravilhas, aqui. E a roupa dela tá bem mudada. Se vocês quiserem, eu posso fazer o review da Madi no negativo. Tá bom? E o review de todas as bonecas. O que acontece aqui é que ela encontra o pai dela. Só que o pai dela acaba sumindo misteriosamente. E agora ela quer saber onde o pai dela está. O que você acha que vai acontecer nessa história? Deixe aqui nos comentários. Se você quiser, eu posso até divulgar o seu canal. Se inscreva aqui embaixo pra continuar vendo esses vídeos super legais. Hum, um beijo da Madi. Papai! 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 Onde ele tá? Papai!